O Flamengo vem numa onda de vitórias, títulos e mais títulos. Porém, haviam queimado a imagem de Abel Braga, pois quando ele saiu do Flamengo, o culpado maior havia sido ele. Os torcedores da direção todos colocaram a culpa em Abel, por não conseguir comandar um time com tantas estrelas. Porém, o Flamengo não conseguiu renovar o contrato de Jorge Jesus e teve que voltar a contratar o Abel, para conseguir aí ter uma reconciliação com o treinador. Mas, Abel Braga, será que ele irá querer aceitar esse convite? E o Abel Braga, claro, logo aceitou. Porém, será que o Abel irá conseguir elevar o seu nível aí do Flamengo para outro patamar? Ou será que ele vai querer dar o troco no Flamengo e rebaixar de vez? Vamos ver isso agora nessa nova série, rebaixando o Flamengo. Então, objetivos da temporada. Então, Abel Braga assinou aí o contrato. Vamos que vamos, gurizada. Que tal se focarmos em vencer o campeonato? Ah, não. Devemos focar em vencer a Libertadores. Ou focar em seguir com uma vaga. Uma vaga na Libertadores já está tranquilamente. É isso aí. A Bel já chegou falando. Não, vencer? A gente não quer vencer, cara. A gente quer conquistar a vaga. Aqui é outro patamar, velho. Coletiva de imprensa. Vou botar aqui que eu fico muito grato pela confiança do clube. Depositou em mim. Tal, 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 tal. Posso dizer o seguinte. Quando me ligaram, nem precisei pensar duas vezes. Antes de aceitar a oferta. É isso aí. Quero ver o time jogar com raça. Intensidade é uma palavra-chave para mim. Atacando ou defendendo, precisamos estar prontos para jogar com raça. Com o coração. A precisão e a técnica são importantes, mas é essencial lembrar que futebol é um esporte de contato. É uma batalha e não tem espaço para jogadores que não estejam preparados para darem tudo de si em campo. Então a Bel já quer mostrar ali que não. Olha, eu sei. Eu sei que a gente tem que jogar para vencer, mas temos que jogar com raça acima de qualquer coisa. Mas o nosso objetivo aqui, o nosso, ou melhor, do Abelão, é o quê, mano? É rebaixar o Flamengo. Dar o troco no Flamengo. Por ter dispensado ele aí e ter feito ele como o papel de maior culpado aí pelo Flamengo ter tido maus resultados aí no início da temporada de 2019. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer, galera? Primeiramente, vamos para o nosso plano de jogo para arrumar alguns detalhes. Vamos colocar Gabigol no gol. É isso mesmo. Gabigol no gol. Vamos colocar os jogadores mais baixos aí na zaga. o que a gente costuma fazer, né? Para deixar o time daquele jeito. Deixa eu ver. Acho que o Arrascaeta é mais baixo, velho. Deixa eu dar uma olhada. Opa! Michael, velho. Michael na zaga. Vamos ver o outro que é mais baixo. Aham. Pá, 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 pá. Opa! O Lázaro aqui é baixo também, mas zagueiro. Eu não vou botar um zagueiro, né, cara? Cara, eu acho que é o Arrascaeta. É o Rafinha. Michael, tá. Já está ali. Cara, eu acho que vai ser o Arrascaeta. Arrascaeta, que não é zagueiro, não é defensivo, tá ligado? Arrascaeta. 1,72. É isso aí. E, mas, essa zaga está muito fechada, velho. Vamos botar a zaga aqui, ó. Daquele jeito, mano. Na lateral, vamos colocar os jogadores mais rápidos. Só que não, né? Vamos colocar os goleiros, né, mano? Acho que o goleiro corre bem. O goleiro, são posições aí que, olha, tem um cara que corre e são os goleiros. Diago Alves a gente deixa como centroavante. Não, apesar que ele é alto, né? Daí centroavante ali, alto também não dá. Então, vamos botar com centroavante. O centroavante, velho. Ai, ai, ai. Vamos botar o Leozinho. Leozinho, cara. Isso aí. Aqui na ponta esquerda, a gente coloca. João Gomes, um volante, óbvio. E o Richard Rios, não. Aqui, a gente tira o Everton Ribeiro. A gente vai botar ele como lateral esquerdo. Tudo a ver. E aqui, a gente coloca o... Na lateral direita, a gente bota o... Vamos ver... Vinícius Costa. William Arão vai aqui. Vamos deixar tudo aberto aqui no meio de campo, né? Porque a gente não precisa ter os... A gente não precisa ter campo. Não precisa meio de campo. Pra que meio de campo, né, rapaziada? Pra quê? Mano, acho que o time tá top assim, hein? Porém, mano, não vai terminar por aí. A gente precisa de um meio de campo. A gente precisa daquele cara. Aquele. Aquele, mano. Aquele mesmo. Esse cara que vocês tão cansando. Araújo. Eu não sei se tem assento. O Márcio Araújo. Esse cara aqui é fundamental pro time do Flamengo. Márcio Araújo. Vai tá de volta no Mengão. O que a gente vai fazer? A gente vai dar muito dinheiro pra ele. Isso aí, ó. Meu Deus, Márcio Araújo. Bônus por gol. E ó. Deus do livro, Márcio Araújo. Aí sim, hein? Aí sim. Só que é ele, cara. Só que é ele. A gente podia trazer também aquele cara, né? Esse que nós tão cansando. Muralha. Não, cara. Melhor. Eu vou dar o troco. Eu vou dar o troco no Flamengo, velho. Botar o Paulo Victor no Flamengo. Pra eles verem. Eles já tiveram gostinho de ter o Paulo Victor, né? Eles já tiveram o Paulo Victor uma vez. Porém, ele vai voltar aí. Ele vai sair do Grêmio. O Paulo Victor que tomou 5x0. 5x0. Tomou 5 gols, né? Tomou 5 gols do Grêmio. Então, agora ele vai jogar pelo Flamengo. O Flamengo sentiu o gosto do que é ter o Paulo Victor no time. Paulo Victor acertado. Opa, não posso ter mais jogadores no time. Mas os dois vão vir. Márcio Araújo e Paulo Victor. O que a gente vai fazer, então? Posição. Vou botar Crescente aqui. Cara, vamos tirar alguns jogadores, então. Vamos tirar. Deixa eu ver. Pontoação geral. Vamos tirar o Gerson aqui, mano. Pra que Gerson? Não precisamos de Gerson. Diego Ribas. Vamos tirar o Pedro aqui. Não vamos precisar do seu trabalhante agora. Cara, dois jogadores. Tá ótimo. Isso aí. Paulo Victor aí de volta ao Flamengo. E Márcio Araújo também. Agora eles vão saber o que é ter jogador bom no time, né, mano? Paulo Victor aí chegando, se apresentando. Tudo certo. Vamos ajeitar esse time agora. Rapidão. O que que querem aqui, mano? Não. Tá. Não precisa. Vamos ajeitar o time aqui rapidão, então. Cara. Seguinte. Paulo Victor. Paulo Victor. Vocês vão ter Paulo Victor no time. Mas, obviamente, ele vai jogar de meio de campo. Ou melhor. Você vai ser travante, cara. Isso aí. Vai ficar melhor ainda. E o Márcio Araújo, mano. Ô, Márcio Araújo. Ô, Márcio Araújo. Cara, o Márcio Araújo tem quanto de altura? Ô, 82. Ah, vai ficar no lugar do Arrascaeta. Arrascaeta, mano. Arrascaeta pode jogar de zagueiro aqui desse lado. Ah, mas o Michael também é bom, né, de zagueiro. Ixi. Vai ficar melhor o Michael ali. E o Arrascaeta te coloca, então, no lugar. Lãozinho aqui. Não, Lãozinho ele é lateral. Daí vai jogar tipo, olha. Matheus Dantas. Cara, que time massa do Flamengo, cara. Vamos pra temporada, então, galera. Vai ser praticamente parecido lá com o que a gente viu com o Grêmio. E o que a gente vai estar fazendo? Eu vou estar mostrando aí jogos específicos. Tipo, um Fla-Flu, eliminação em Copa do Brasil, Libertadores, enfim. Aí o Flamengo perdeu a primeira partida por 1x0. E a segunda também por 1x0 pro América Mineiro, galera. Isso aí. Agora eu vou estar passando aí as rodadas do Brasileirão. Ah, temos a Libertadores ainda, né? Vamos dar uma olhada também na Libertadores. E depois eu vou passar as rodadas do Brasileirão. Pra gente estar vendo aí o que vai acontecer durante a temporada. Flamengo iniciou na Libertadores, perdendo pro Rei de Copas aí. E dependente, né, galera? Então, logo, logo, Flamengo também vai ser eliminado pelo da Libertadores, né? Brasileirão, primeira partida, Flamengo e Palmeiras. Já perdeu de 2x0 pro Verdão. Flamengo, então, é eliminado da Libertadores sem mais chances de se classificar, galera. Ela perdeu todos os jogos na Libertadores. Galera, olha que bizarro. Veja que o Flamengo ainda está conseguindo vencer e empatar, velho. Mesmo a gente colocando o time daquele jeito. Vamos ver. O Flamengo, por enquanto, está fora da zona de rebaixamento. Então, galera, os jogos que tivemos aí dos clássicos, então, até o momento que eu passei e eu não consegui mostrar isso pra vocês. Flamengo e Vasco, 1x0 pro Vasco. Fluminense e Flamengo, 3x1 pro Fluminense. E Botafogo e Flamengo, 3x1 pro Fluminense. Então, eu vou mostrar pra vocês a simulação da partida, né? Mostrando a partida depois, quando formos para o segundo turno. Então, daí a gente vai ver como é que está na prática mesmo, né? Mostrando o jogo do Flamengo contra o Fluminense. Vamos dar uma olhada. Porque eu acho que o melhor jogo pra gente assistir aí seria de um clássico, de fato, né? Você vai recusar a transferência e continuar como técnico... Óbvio que eu vou continuar, mano. Pô, Abelão ama o Flamengo. Então, bora continuar simulando aqui depois. Quando tiver o Fla-Flu, eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Aí, galera, então fomos para mais um clássico Fla-Flu. Porém, mano, eu pulei a partida antes de conseguirmos jogar. Então, vamos deixar o outro clássico, então, pra gente assistir. Que vai ser o quê? Flamengo e Vasco, mano. Que já é agora. Flamengo e Vascão. Então, vamos assistir este jogo. Opa, próxima partida não. É simular, né, velho? A gente não vai controlar a partida. Vai ser a máquina contra a máquina. Então, a gente só vai assistir, velho. Vamos só assistir. Cara, olha o Flamengo como é que tá, cara. Gabigol no gol. O time todo aberto. Então, eu quero ver se o Vasco vai... O Vasco tem que ganhar, né, mano? O Vasco tem que ganhar desse jeito. Então, a gente pode até botar aqui, velho. Botar aqui o... O Diego Ribas. Botar o Diego Ribas aqui só pra dar um apoio. De repente, na... No lugar do Everton Ribeiro. Não. Aqui, ó. Beleza. Tá bom. Diego Ribas pra dar um apoio ali na lateral direita. Beleza? Então, vamos para o grande clássico Flamengo e Vasco. Bora pro jogo, então. Flamengo e Vasco. Lá no Caldeirão, mano. São Januário. Começando o jogo. Olha o Flamengo, maluco. Olha o Flamengo, maluco. Caramba, velho. Fumengão aí quase fez o gol, velho. Mas o que que tá acontecendo aí, velho? Será que o Vasco tá tão mal que perde pra um Flamengo todo quebrado, velho? O Vasco tá tão mal, mas tão mal que perdeu pro Flamengo que queria perder. Daí é complicado demais, tá ligado? Mano, o Flamengo... Ah, o Everton Ribeiro pra cobrar falta. Ah, aí é bom, né? Gol do Flamengo, mano. Aí é bom, né? Aí é bom. Claro, tem o Everton Ribeiro ali. Bota ele pra cobrar falta. Pronto. Tá maluco, velho. O Vasco vai perder. Ô, o Vasco. Cara, eu tenho que ver que posição que tá o Flamengo, velho. Tô vendo ele perdendo ali, mas vamos ver, né, cara? Você tá perdendo todas mesmo, né, cara? Pulando partida, pulando partida. Depois dessa partida aqui, vamos dar uma olhada lá como é que tá. A tabela, tá ligado? Olha o Paulo Vítor. Mano, o Paulo Vítor quase fez o gol no final, cara. Mais um no primeiro tempo. Você é louco, mano. Bota o Paulo Vítor pra ferrar o Flamengo e o cara vai lá e faz gol ainda. Daí é bom, né? Olha o Vascão. Tá lhe esmagando na trave. Quase o gol do Vasco da gama. Vamos ver com essa... Que isso, mano? O Gabigol nem... Nossa, o Gabigol nem conseguiu pular, tá ligado? Não sabia nem o que fazer. Será que vai sair o gol do Vasco agora nesse cruzamento? Vai tocar ali. Tales Magno. Vamos ver o que vai acontecer. Bruno César. Eita, nois. Deixa eu passar pro Andrei. Bateu mal. Olha o Flamengo chegando. Gustavo Henrique. Fazer substituição aqui, cara. Tchau, Everton Ribeiro. Não. O Flamengo tem que perder, mano. Tá o César. Goleiro César. Olha o Vasco com o Claudio Wicke. Mano, não vai sair gol do Vasco. Será que foi falta pro Vasco? Ou do Vasco? Olha, falta pro Vasco, hein? Abra o no César. Partiu, bateu. É gol! Gol! É do Vasco da gama. Bruno César de falta. Devolveu o gol de falta. O Flamengo tinha feito. Flamengo achou que ia ganhar. Mas não deu muito certo, não. Vascão empata a partida. Mesmo mal das pernas, o Vasco ainda não aceita perder pro time do Flamengo do jeito que está. E olha o Flamengo querendo virar o jogo. Não, né? Voltar a estar na frente do placar. Mas vai lá. Olha o Vasco. Tomou-lhe uma ombrada. Será que o Vasco tem o poder de fogo de ainda virar esse jogo, velho? Bruno César. Vai terminar o jogo agora. Agora o goleiro chuta a bola pra frente e termina o jogo. Não chutou. Olha o Marcelo Araújo. Seria legal o Marcelo Araújo entregar ali a bola, né? Daí essa coisa mais linda, velho. Um a um, então. E o Flamengo está em que posição? Está em 28 pontos apenas. O Mengão vai ser rebaixado. E o Flamengo, então, segue para o seu rebaixamento, galera. Duas últimas rodadas agora. Agora, Curitiba. Onde deu 0x0. E a última rodada contra o Bragantino. O Red Bull. Então, o Flamengo segue para o seu rebaixamento. Vamos ver se alguém vai querer contratar aí o Abelão depois dessa péssima campanha. Olha aí, 12 pontos o Flamengo acumulou, né? Nenhum jogador do Flamengo na seleção da temporada. E é isso aí. Objetivos da temporada. Revisão de fim de temporada. Tínhamos uma boa chance de conseguir o que definimos como objetivo. Mas você não conseguiu. Espero que esteja com o currículo atualizado. Você vai precisar. É, Abelão. Tomou-lhe um xixizão. Será que alguém vai querer contratar o Abel? Ou ele simplesmente vai abandonar a carreira de técnico? Escritório. Carreira de técnico. Oferta de técnico. Times interessados. Esporte Recife. Ginásia La Plata. Curitiba. E Southampton. Em seleção nenhuma. É, galera. Nossa série chega ao fim. O BHU está rebaixado. E agora é o técnico que vai assumir, mano. Não sei qual é o técnico que assumiria o cargo ali do Flamengo. Não sei se tem como ver quem é o... Eu acho que não tem nem como ver, tá ligado? Não tem como ver. Mas enfim. Informação do time. Deixa eu ver se aparece alguma coisa sobre quem é o treinador agora. É, não aparece, cara. Flamengo. Informações do técnico. Por enquanto é a gente, né? É o Abel. Ah, vai dar pra ver então. Eu só quero ver quem é que vai assumir aí. Opa. Peraí, peraí. Não, não. Não quero escolher. Vamos ver pra onde que... Pra qual o técnico que vai assumir o lugar do Abel. Vamos dar uma olhada então agora. Onde que tá o... Quem é o novo treinador do Flamengo, cara? Quem é que vai tentar aí estar com... Na frente... Opa, opa, opa. Na frente do time do Flamengo na série B. E é o Jorge Jesus voltou pro Mengão. É, galera. Então a série vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, levem tudo na zoeira. Em breve, em breve, não sei quando. Mas muita gente pediu. Então eu vou estar fazendo também do Grêmio. Cara, eu sou gremista. Mas aqui é só uma zoeira, cara. Então se vocês querem que eu faça, eu vou fazer. Beleza? Então é isso aí. Deixem um like no vídeo. Vamos tentar bater bastante like. Que daí assim eu vejo que vocês estão gostando desses experimentos. E deixem nos comentários também sugestões de experimentos. Beleza? Likezão no vídeo. Vamos tentar bater uns 300 likes nesse vídeo. E não se esqueçam de se inscrever. Caso vocês não conheçam o canal ainda. Um forte abraço. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí